Salve Rapa, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Rapa, primeiramente muito obrigado pelas mensagens, pelas orações de vocês aí, pelos salves geral que vocês estão me mandando no Instagram e aqui no canal. Tô no décimo terceiro dia de cura, logo logo a gente tá de volta. Então eu tô voltando com os canais aos poucos aí pra gente trocar uma ideia. Hoje nós vamos falar de quase sete milhões de testes de covid que podem perder a validade dentro do armazém do governo. Isso mesmo, Rapa. Eu mesmo fiquei três horas e meia no convênio esperando pra poder ter o teste do PCR, né? E sorte porque eu tenho um convênio, que se eu não tivesse convênio também, eu não teria nem feito esse teste. A maioria das pessoas que são contaminadas pelo covid não fizeram esse teste, tá ligado? Tiveram que descobrir pelos sintomas mesmo, foram humilhadas em hospital público, foram humilhadas em postos de saúde. A pessoa fala, não, não tem teste pra todo mundo. Não é assim, é um teste caro, certo? É um teste caro sim e olha só a situação que a gente tá vivendo nesse país. Tem como você trombar alguém que defenda esse governo ainda desse jeito, Rapa? Sete milhões de testes que vão vencer. Olha o tanto de vida que podia ser poupada. Nós vamos falar disso aqui, certo? Eu vou ler a matéria principal pra vocês, né? Eu vou dar andamento amanhã na sequência também. Mas principalmente, nós vamos abordar também essa questão da culpabilidade do governo, da vitimização, de empurra-empurra, que os caras ficam jogando um pra outro. A verdade é que pessoas doentes faleceram. Pessoas doentes vão ter problemas de pneumonia mais pra frente, vão ter problemas no pulmão, vão ficar deficientes, tanto cognitivamente como no corpo, por causa que não fizeram o teste. Porque quando você faz o teste, você entra com o protocolo, tá ligado? Eu acabei de pegar essa doença e me informei muito e passei esse veneno todo. E eu sei, quando você faz o teste, o médico é obrigado a entrar com o protocolo, né? Que são os remédios ali pra poder te manter vivo. Então imagina o tanto de gente que foi mandada pra casa, tá ligado? Porque os caras falaram que o teste é caro, que isso e aquilo. Na quebrada ainda, vocês estão ligados como que é, mano? Vocês estão em periferia. Quem tá aqui no canal que é de periferia, dá um salve depois do comentário, como que é na quebrada. O cara até ri da sua cara se você falar de teste. Mas esse teste aí é pra quando você tem certeza. Quando as pessoas chegavam no posto de saúde ou no hospital, ela tava muito contaminada, os caras falavam, não, você com certeza já teve, não precisa mais fazer o teste. Então você já tem, vamos tratar. Caralho, tá ligado? Agora, quando você tava com os primeiros sintomas, não, não, isso aí não é. Pode ir pra casa, toma um dipirona. Quantas pessoas voltaram pra casa com dipirona, tá ligado? São mais de 170 mil mortos, mano. Mais de 170 mil pessoas mortas. Os problemas neurológicos, problemas de pulmão, problemas no corpo, a gente só vai saber daqui a alguns anos, tá ligado? Ou nem vai saber, porque a população periférica é invisível, mano. Ninguém olha pra população periférica, não. Você acha que uma tiazinha que pegou covid agora, daqui a 30 anos, essa tiazinha, 30 anos não, né? 3 anos aí, essa tiazinha tem um sintoma grave de pulmão morrer, os caras falam, não, foi porque não foi feito o teste com ela. Vocês acham que vão fazer isso? É, o cara, é lamentável esse país, é uma brincadeira, tá ligado? E ainda nós vamos falar também da questão do vídeo do Silas Malafaia, fez um vídeo contra o bolos, quero falar disso também, beleza? Que eu quero abordar isso com vocês. Ó, quase 7 milhões de testes de covid podem perder a validade. Pouco mais de 5 milhões de exames PRT e PCR foram feitos na rede pública. Ó, pouco mais de 5 milhões foram feitos no início da pandemia até agora, desde setembro, o número de testes realizados por mês vem caindo, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Ou seja, estão deixando de testar as pessoas, tá ligado? Mas quase 7 milhões de testes de covid podem perder a validade dentro de um armazém do governo federal. Pouco mais de 5 milhões de exames foram feitos na rede pública desde o início da pandemia. E 7 milhões vão perder a validade nesse lote gigantesco que está lá enterrado, está lá guardado, está movocado lá, tá ligado? Meu, a matéria abrange muita coisa, mas nessa segunda eles falaram que o Ministério da Saúde não se manifestou. E na nota divulgada no domingo, o Ministério contradiz o presidente, certo? Porque o presidente disse que isso aí depende do governador, que está na mão do governador. O Ministério contradiz e diz, indicou que os testes estão ainda sob responsabilidade do governo federal e afirmou que os testes são distribuídos de acordo com as demandas dos estados. Ou seja, o estado não pediu? Bagulho, tá ligado? O Ministério se mantém à disposição dos entes para dar suporte a ações que, a exemplo... Mano, nem vão ler o resto disso aqui, não, que é aquele jogo de palavras para poder enganar o povo, né, mano? E o Conselho Nacional do Secretário Estadual de Saúde afirma que alertou o Ministério sobre os problemas de falta de materiais, certo? Para processar as amostras do PCR. Por diversas vezes durante a pandemia, o Conselho disse que a responsabilidade pela distribuição de insumos para realizar os testes é do governo federal, ou seja, é do presidente que um monte de otário votou nele. E que o contrato para fornecimento desse material foi cancelado pelo Ministério da Saúde, tá ligado? Mano, a matéria segue, tá ligado? Era sempre necessário ampliar a testagem, esse é um vírus altamente mortal, altamente danoso, e os caras não ampliou a testagem, negaram a testagem, e agora vai fazer o que com esses 7 milhões? O Pazueiro tá louco lá tentando fazer, estender o prazo do teste, tentando, né, que o negócio dure mais dois meses para ele poder jogar na rua. Vamos jogar teste no povo aí, tudo que é lugar agora, tá ligado? A reportagem da TV Grupo foi ao local e encontrou oito caminhões na área, oito caminhões de testes. A senadora Elisiane Gama, vice-presidente da Comissão Mixta do Congresso, que acompanha as ações de combate à convívio, cobrou do Pazueiro esclarecimento sobre o estoque de testes que não foi distribuído. O governo espera que a empresa fabricante forneça estudos à Anvisa que permitam a extensão da validade dos testes. Dá pra falar? O que vocês falavam pra mim? Vocês votaram em Bolsonaro? Não, ele vai ter um corpo técnico com ele. Não, ele não manja disso, mas ele vai ter um corpo técnico. Cadê a merda do corpo técnico? Cadê os profissionais ao lado do cara? Certo? Esse é um procedimento utilizado em algumas situações em que você avalia aquele prazo de validade e pode ser estendido. Se for atestado que é possível usar após aquele prazo de validade, não tem nenhum problema me usar. Só morreu 170 mil pessoas, pô. Muitas delas, milhares delas sem teste. Milhares delas que não tiveram nem acesso a um teste que tá em depósitos jogados, certo? Aí o que é mais louco, rapa, que no final os caras chegam em mim e falam, mano, me convence aí. Agora, pelo menos, estão falando já, né? Me convence aí, por favor, manda a campanha do Boulos. Por que que eu devo botar no Boulos? Por que que eu devo pôr a Prefeitura de São Paulo na mão do pessoal do Boulos? Falei, irmão, você não tá pondo a Prefeitura de São Paulo na mão do Boulos. Eu não tô fazendo campanha pro Boulos. Eu tô fazendo uma campanha coletiva. É uma campanha que envolve o Guilherme Boulos, envolve Luiz Herondina e envolve milhares de milhares de coletivos em São Paulo, tá ligado? A campanha do Guilherme Boulos só tem o nome de Boulos, mas é uma campanha tão multifacetada que ela engloba desde a área indígena até a área de militância negra. Ela engloba desde o movimento menor, o movimento dentro da quebrada que você possa querer falar, um slam, um pequeno sarau, desde esse movimento até o maior movimento de São Paulo organizado, tá ligado? Passando por várias centrais. Por quê? Porque é uma campanha que é destinada pra mudar São Paulo. Eu tô envolvido numa campanha de noite com milhares de pensadores. São escritores, são professores, são militantes, são empresários. Fomos procurados por muitos empresários também que falaram, meu, eu quero mudar São Paulo. São Paulo não dá desse jeito. São Paulo não tem como continuar com essa osmose, tá ligado? Pra vocês terem ideia, rapa, esse governo do Covas cortou até o leite das crianças. Aí muito cara que tá do outro lado, ah, mas também leite. Leite é essencial pra vida de quem é duro, caralho. Leite é essencial pra essas mães, tá ligado? As filas de doação de leite nas quebradas são gigantescas porque todo mundo precisa ter acesso a alguma coisa. As pessoas economizam muito quando um leite é dado, a pessoa fala, puta, finalmente eu não tenho que comprar leite pros meus filhos, tá ligado? Puta, agora eu consigo comprar pão, entendeu? Então, uma das coisas destrutivas que esse governo fez, aí passa pela saúde, pela segurança, tá ligado? Por tudo, pela escola pública, tudo que esse governo não construiu, deixou de fazer, você vê o cara falando, você vê que o cara não tem compromisso nenhum. Você percebe que ele tá lá, apático, infelizmente, o Covas continua muito doente, infelizmente, ele tá muito doente, a gente pode terminar a prefeitura de São Paulo logo no começo do mandato dele, na mão de um vice daquele ali, até agressor de mulher o cara é, tá ligado? Então, olha só a situação que nós estamos, rapa, tá ligado? Então, voltando num vice, porque o cara tá muito mal, até pra fazer a campanha tá difícil pra ele, infelizmente, eu quero que como ser humano ele se recupere, ele recobre sua vida, sua plenitude. Eu conheci ele muito forte, inclusive, quando a gente foi fazer a campanha da Grow, dos patinetes, ele foi lá, muito cordial, conversou com todo mundo, e depois mandou recolher os patinetes, quebrou os patinetes, jogou no caminhão, mandou os fiscais arregaçar tudo, ó, da hora o governo do PSDB, esse governo desses caras é da hora, mano. É a continuidade do caos. Nem os caras conservadores estão acreditando mais nesse governo, rapa. A verdade é essa, né? Os caras falam, mano, São Paulo tem que mudar, tem que ter iniciativas. Nós estamos passando por uma pandemia, certo? Nós estamos com o auxílio emergencial pra ser cancelado em dezembro, né, de quem precisou pegar, milhares de pessoas precisou pegar esse auxílio emergencial, com 300 reais agora, mas pode ser cancelado e não tem nenhuma política de verdade pra inserção das pessoas no mercado de trabalho, tá bom? Então vamos pensar bem, mano. Dia 29 é dia de mudança. Dia 29 é dia de virar voto. Eu tô virando voto desde manhã. Acordei virado na porra. 13º dia de Covid é guerra. Dentro do meu corpo não, irmão. É guerra pra nós poder mudar São Paulo. Tem muita gente que conta com a gente. Eu não posso ficar mais dias ausentes. Nós temos que estar na luta, mano. Tô virando voto desde manhã. Acordei com vontade de virar voto, mano. Virar 50 pra poder... Porque é uma campanha coletiva. É uma campanha que nós vamos poder cobrar, rapa. Nós vamos estar juntos porque nós não estamos ausentes do governo, tá ligado? Olha o que eu tô dizendo pra vocês. Olha o tanto de apoio que o Guilherme Boulos recebeu, que a campanha do Guilherme Boulos recebeu, que a Heloísa Herondina recebeu nesses últimos dias, tá ligado? É uma virada extraordinária, mano. Nós estamos perto, mano, tá ligado? Nós estamos perto. Então vamos fazer por merecer, rapa. Vamos nessa luta, mano. E eu queria agora, pra terminar o vídeo, comentar. Não se esquece de se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal. Ative as notificações, tá ligado? Passa esse canal pra mais pessoas. Se você acha que tem a ver com você, passa pra mais pessoas, tá bom? Pra gente sempre estar trocando essa ideia. Mas eu quero comentar sobre o vídeo do Silas Malafaia, tá ligado, rapa? Esse vídeo do Silas Malafaia, pra quem não sabe, né? O defensor do puro cristianismo que existe, blá, blá, blá. Silas Malafaia tá envelhecendo mal, né, rapa? Ele tá envelhecendo... Eu vou tentar que não ofende ele, porque ele é um cara que tem uma oratória foda. Pena que ele usa pro lado negativo do negócio, né, mano? Mas a oratória dele assistiu milhares, não, mas assistiu as dezenas de DVD deles, hein? Eu sei de cor as palestras dele. Eu estudo a oratória há muito tempo, mano. E o Silas manja de oratória. Pena que ele usa pra de serviço, né? Fez um vídeo agora no canal dele, um vídeo amargo, um vídeo triste, né? Então, como ele é um senhor, não vou ofender ele, mas é um vídeo triste, um vídeo amargo, caluniando o Guilherme Boulos, falando que é invasor disso daquilo. Aqueles papos retrógrados que vocês já conhecem, tá ligado? Mas o que me deixou contente nesse vídeo, quase 10 mil dislikes. Ontem, quando eu olhei de noite, de madrugada, já tava quase 10 mil dislikes. E like, eu tava menos de 6, 7 mil likes, entendeu? Então, vocês veem que o próprio público do cara tá dando dislike no vídeo, mano. Tá falando, não, não, aí você tá forçando, mano, tá ligado? Pedindo a continuidade do Cobas, pedindo a continuidade desse governo neutro, esse governo morto, tá ligado? Então, os caras falam, não, você tá tirando. Desculpa, mas aí você tá tirando mesmo, entendeu? Então, o próprio público dele tá dando dislike lá. Então, se você puder entrar no vídeo, vai lá e dá um dislikezinho pra nós também, fortifica lá, tá ligado? Pra poder aumentar esses dislike aí, pra ele entender que ele tá falando groselha, que ele não tá falando nada que se mantenha. As coisas que ele tá falando ali, rapa, é coisa que se você pegar no papo aprovar, o cara não tem como provar. Como que você prova isso aqui que você tá falando? Ah, não, porque isso aqui eu acho tal, é minha opinião, é sua opinião, irmão, você tem direito de dar a sua opinião. Já é amarga, já é saturada, já é envelhecida, faz tempo a sua opinião, tá ligado? É um desserviço um cara desse falar em nome da religião, falar em nome de algo que deveria trazer amor pras pessoas. É um desserviço. E aqui, nesse vídeo, não vai passar por esse canal, eu falar que ele é extrematário, isso e aquilo, porque também a gente não pode provar, tá ligado? As pessoas vão lá, compram uma bíblia de 150 reais na mão do cara, bíblia com a cor vermelha, bíblia com a cor azul, bíblia com a cor laranja, o cara ganha o dinheiro dele dessa forma, tá ligado? Em cima de questões religiosas, em cima de polêmicas religiosas, mas infelizmente usa numa desconstrução. Poderia ter usado numa construção um cara que tem um poder desse fantástico de falar com tantas milhares de pessoas, de impactar tantas vidas positivamente, trazer essas pessoas pro lado verdadeiro que o Jesus, quando andou na terra, trouxe, né? Que é o lado da compreensão, o lado do amor, o lado de amar o próximo. Não é isso? Não é isso que tá na bíblia também, né? Ou só ódio, sangue, espada, vingança, né? Rápido. Então, vamos com nós, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Olha, eu consegui falar mais de 14 minutos. Então, tô melhorando, vocês tão vendo aí, tô dando sinal de melhora. Fiz até o cenário bonitinho aqui, ó. Pus uma iluminação minha mesmo, nem trouxe do escritório, porque eu não posso ir lá, né? Não posso sair de casa, mas fiz aqui, ó. Coloquei meus cartuchos de atalho ali, meus bonequinhos da porco-ovelha, empresinha que eu montei de toys aqui, né? Os bonequinhos que minha mãe me dá aqui, ó. Esses bonequinhos são minha mãe que me dá. Esses velhinhos lendo, tudo é minha mãe que me dá. E o Chico Sainz aqui, pra me abençoar aqui em cima. Sempre eu tô com o Chico Sainz ali, sempre na mente. Assim como o Preto Góes, os caras do Maranhão, os caras pesados aqui, que eu só ando com ancestralidade, caralho. Sáfrica Brasil, Gaspar, eu só... Eu gosto desses caras. Eduardo Tadeu, eu tô com os caras que traz essa ancestralidade. Tá ligado, rapa? Então é isso aí. Hoje estreou o meu clipe de rap aí no canal, tá bom? O meu lyric video, né? De rap. Acabei de fazer essa música de rap nova, tô muito feliz. O rap é algo que bate muito comigo, eu amo muito o rap. E eu sempre escrevo rap pra caramba, mano. Tem umas letras que eu fiz com o Crioulo, uma letra que eu fiz com o outro, com o outro. Eu falei, ah, boda, eu vou lançar essas letras aí, mano. E agora eu fiz com o NSN, Negros Sempre Negros, que é um grupo aqui da Quebrada, o PX e o JB, certo? Então, tô mó orgulhoso de fazer o Trump com os caras, os moleques de Quebrada original, rap pesado. E o Alexandre Maio fez o lyric video e a gente soltou aí no canal meio dia. Esse vídeo aqui vai entrar depois, entendeu? Então, eu tô bem feliz aí de você estar acompanhando o canal. Tá bom, rapa? Deixa seus comentários, não esquece de ativar a notificação, de dar o seu like, tá bom? E você vê na campanha do Apoia-se, a gente tem uma campanha recorrente do Apoia-se e essa campanha acaba fazendo o canal crescer, acaba fazendo eu me dedicar mais a pesquisar as coisas e acaba fortalecendo a Sendo Povo, a Onda Sul e a Onda Interferência. Porque o dinheiro que entra pra mim entra pra tudo isso, meu dinheiro é todo coletivo, rapa. Tudo que entra é pra essas coisas, é pra pagar um aqui, um ali, um ali, é pra dividir, tá bom? Você sabe que o tiozinho nem relógio eu tenho de vaidade, né? Eu não gosto muito de... A minha vaidade é intelectual, mano. A minha vaidade é pelo próximo. Eu queria muito, muito, que essa cidade mudasse. Eu queria muito ter uma São Paulo mais digna. E provavelmente é a última campanha que eu tô apoiando, tá ligado? Com um candidato que eu acredito, com pessoas que eu acredito que estão envolvidas, com um conselho cidadão que a gente formou. Você é louco, mas formou um conselho cidadão de conversa com todo mundo, trouxe o movimento negro, trouxe as minas, as feministas, os manas, as quebradas, os pensador. Tá bonito demais, rapa. Tá bonito demais essa campanha. Então, a gente merece, mano, ter uma São Paulo mais humana, mais digna, tá bom? Dia 29, a consciência é sua. A minha, eu tô fazendo a minha parte. Eu sei que do outro lado aí você também vai fazer a sua, tá bom? Então, já me prolonguei demais. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar vivo, de estar aqui falando com vocês, porque não foi fácil. Essa doença é uma doença muito triste. Ela pega uma pessoa, não dá nada. Outra pessoa é silenciosa. Ela vai atacando o pulmão, como foi o meu caso. Vai atacando, vai dando pneumonia, vai dando infecção generalizada. Aconteceu comigo essa infecção também. Então, tá de volta pra falar com vocês. É um privilégio, tá bom? Então, se cuidem, continuem se cuidando, tá ligado? A todos os profissionais de saúde que estão aí, muito obrigado. Vocês que trabalham sério, que fazem, correm o risco também, né? Muito obrigado pela existência de vocês. É isso aí, rapaz. A gente volta em breve. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho